Olá pessoal, hoje o vídeo é diferente, porque eu decidi mostrar na prática como é uma vesícula biliar. E como eu fiz isso, eu acabei de operar, peguei uma vesícula biliar e vou mostrar para vocês a estrutura anatômica da vesícula biliar, para que vocês possam entender melhor o contexto da vesícula biliar, quando eu explico aqui nos meus vídeos. Ficaram curiosos? Ficaram? Já sabem, é só ficar comigo que eu vou te mostrar e te explicar tudinho. Eu sou o doutor Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, inclusive ele conta com a sua colaboração, que se ele for útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, não custa nada. Vamos para o vídeo. Pessoal, esse vídeo é diferente porque eu decidi tirar uma vesícula biliar e mostrar para vocês na prática como é a estrutura da vesícula biliar. Porque eu sempre estou explicando como é a vesícula biliar, o cano de saída da vesícula biliar, que a vesícula biliar parece uma bexiga que tem líquido no seu interior e como a gente faz a cirurgia. Até mesmo já respondi aqui um paciente que perguntou como se usava clipe na cirurgia de vesícula, que é um clipe metálico que a gente utiliza para tampar a boquinha dela. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. Eu vou fazer esse vídeo, pessoal, fazendo uma relação entre a vesícula biliar real e uma imagem anatômica de uma vesícula biliar. Nessa imagem que vocês observam, aí a vesícula biliar que eu tinha acabado de realizar uma cirurgia. Claro, retirei, limpei para que pudesse mostrar para vocês de forma mais coerente. A vesícula biliar, como vocês podem ver no comparativo de uma imagem da direita para a imagem da esquerda, a vesícula biliar é igual a um saquinho, ela é igual a uma bexiga. E como vocês podem perceber, quando eu toco, vocês veem que tem uma ondulação, uma onda de líquido, que é o líquido que tem dentro da vesícula, que é a bile. E como eu já falei outras vezes aqui no canal, a bile tem a função de diluir, ajudar na absorção da gordura. E é por isso que ela fica armazenada aí dentro da vesícula, mas ela não é produzida dentro da vesícula. Quem produz é o fígado. O fígado produz e o excedente é armazenado na vesícula biliar. Vocês observam que a vesícula biliar, ela vai afunilando, ficando mais fininha, até nessa região mais estreitada. Essa região estreitada é justamente o ductocístico, que quando eu estou mostrando nessa outra imagem para vocês, é o local por onde a bile, ou seja, o conteúdo que tem dentro da vesícula, sai de dentro da vesícula em direção ao intestino. Nessa região, pessoal, mais estreitinha que está mostrando em destaque, se o cálculo desce na hora que ela se contrai e entope essa região, como está mostrando no desenho, é aí que o paciente sente a dor, porque a vesícula, apesar de ela parecer molinha nesse vídeo, ela é um músculo e ela se contrai. E quando ela se contrai e aquela pedra está entupindo a saída, gera aquela dor encólica, que os pacientes que já tiveram dor de pedra na vesícula sabem muito bem do que eu estou falando. Aquela dor encólica debaixo da costela, que é igual a um aperto. A vesícula biliar fica fixada no fígado e você tem que soltar ela do fígado para poder retirar do corpo. Nessa porção aqui, onde eu estou mostrando para vocês, já é um clipe que nós utilizamos. Esse clipe é um clipe metálico, é um clipe de aço, que nós utilizamos para fechar essa boquinha que está mostrando aí. Essa boquinha é por onde sai a bile. Então, quando nós vamos operar, nós colocamos um clipe fechando a boquinha que ficou e colocamos um clipe fechando essa boquinha que vai sair junto com a vesícula. Para quê? Para que a secreção de dentro da vesícula não derrame dentro da barriga do paciente enquanto nós estamos operando, para evitar um processo inflamatório e um processo infeccioso. Essa vesícula biliar claramente não tem processo inflamatório, como vocês podem ver, mas essa paciente apresentava dores recorrentes de crise de pedra na vesícula. E vocês percebam que ela não tinha processo inflamatório, mas já estava gerando uma péssima qualidade de vida para o nosso paciente. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse vídeo? Comentem aí para mim, que aí eu posso fazer outros vídeos iguais a esse, tá? É uma ideia. Pessoal, espero que tenham gostado. Esse vídeo eu faço com muito carinho, com o objetivo de ensinar e de ajudar. Informação nesse meio é tudo. E um paciente bem informado ajuda até mesmo com que ele tome decisões mais acertadas em relação ao seu tratamento. As informações que nós passamos aqui são sempre baseadas em consensos médicos, sempre relacionadas a uma questão de benefício em relação ao risco. Lembrem que quando nós adoecemos, nós precisamos tratar. Isso não quer dizer que nós não possamos ter complicações ou sequelas desse tratamento. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente grátis. Eu ganho a companhia de vocês e vocês recebem vídeos praticamente todo dia relacionados ao mundo da cirurgia. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Lá eu consigo ter um acesso mais próximo a vocês. Um abraço pessoal, grande abraço, já já estou de volta.